Olha o que que está acontecendo aqui lá, esses carreiros Olha, tá descendo tudo, gente, olha o pessoal aí de baixo, toma cuidado, tá arrebentando tudo, olha Muito cuidado, tá gente, muito cuidado, tá arrancando o pé, tá descendo tudo Olha, olha só o Thiago aqui na Rio de Janeiro, olha Alcoeiro, licença alcoeiro, pito furo, tá arrancando tudo, tá arrancando tudo, pito furo, tá arrancando tudo Olha aqui Alcoeiro 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 E aí E aí virou rio aqui vai o doido Nossa senhora Olha que pão de água Jesus do céu